O nosso programa está de volta e olha só que beleza, a gente vai falar sobre maquiagem semi-definitiva, vamos esclarecer as nossas dúvidas, hein? Pode ligar pra gente no 0 operadora 11 33375886 ou fazer a sua pergunta através das redes sociais. Alessandra Morgado que é biomédica tá aqui comigo, tudo bom Alessandra? Tudo bom, querida. Boa tarde, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso em te receber aqui, viu Alessandra? A gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios também a Simone, que é dermopigmentadora, tudo bom Simone? Boa tarde, daqui a pouco ela explica pra gente sobre os procedimentos, né? Isso. E eu tô recebendo a Karina também, que é a nossa modelo de hoje, tudo bom Karina? Eu queria começar te perguntando o seguinte, que tipo de mulher que procura hoje em dia a maquiagem semi-definitiva? Olha só, são assim vários tipos de mulheres, né? Mas aquela mulher que já quer acordar bonita, arrumada, pronta, essa mulher mais moderna, ela procura esse procedimento. E também aquelas que tem algumas falhas na sobrancelha, também utiliza bastante essas técnicas pra poder fazer a micropigmentação. E também tem pessoas que já teve problemas mesmo na sobrancelha, às vezes até algumas cicatrizes, então também tem como a gente corrigir, tem como fazer isso. Então assim, é uma gama grande de mulheres. Tem contraindicação? Tem, tem sim, tá? Tem algumas contraindicações sim. Uma pessoa, por exemplo, portadora de marca passo, ela não deve ser submetida a esse procedimento, né? Tá. E pessoas também com algumas patologias já instaladas, como diabetes, por exemplo, que tem uma cicatrização, né? É, que é mais difícil. Ou uma pessoa, Jaqueline, que já tem uma pré-disposição pra fazer queloide, né? Então também precisa fazer alguns testes antes, né? E aí sempre a nossa profissional faz um teste pra saber se essa pessoa pode ou não fazer, né? A gente conhece muitas pessoas, com certeza você deve conhecer também, que viveram naquela época da moda de deixar a sobrancelha bem fininha, né? Minha avó, por exemplo, falava que deixava a sobrancelha bem fininha e depois de um tempo a sobrancelha já não cresce mais como crescia antes. É verdade. E essas pessoas às vezes utilizam lápis. Podem fazer sem problemas. Uma senhora pode fazer sem problema também, né? Pode, pode. Nenhum problema. É até super recomendado, né? E também o fato da gente estar trabalhando em cima da sobrancelha, a gente pode estar estimulando esse folículo piloso e ele pode até voltar a fazer pelos. Ah, interessante. Eu quero, antes da gente começar, vou fazer uma pergunta. Não sei se quem vai responder vai ser a Simone ou vai ser a Alessandra. Mas, por exemplo, eu tava até conversando com as nossas maquiadoras outro dia. Existem mulheres que gostam bastante que a sobrancelha fique meio arqueadinha, por exemplo. Eu não tenho pelo suficiente pra minha sobrancelha ficar arqueadinha. Com a micropigmentação dá pra fazer isso, por exemplo? Olha, dá pra melhorar bastante. Mas a Simone é mais indicada pra responder. Simone, dá pra fazer? O que que dá pra fazer? Às vezes, por exemplo, mudar o formato da sobrancelha dá pra fazer isso? Exato. Antes da realização do procedimento, nós elaboramos toda a técnica de visagismo e a simetria facial. Ou seja, eu vou usar as proporções do rosto da pessoa pra poder estar arqueando essa sobrancelha, modificando e dando uma levantada no olhar. Você falou do visagismo, me fez pensar também o seguinte. Existem mulheres que poderiam ter, por exemplo, uma sobrancelha arqueada na ríquima, né? Mas também tem mulher, de repente, se você faz numa senhorinha de 60 anos, que de repente até trabalha e tudo, mas tem uma vida mais calma. Não vai combinar com ela, tem isso, né? Aí, por isso que nós usamos as técnicas de visagismo. O profissional, ele tem que ser coerente e saber... Então, qual é a profissão, a personalidade da pessoa, tudo isso conta. Não é só o formato do rosto. É, eu não posso fazer uma sobrancelha de anarríquima, como você acabou de falar, numa senhora de 60 anos que não dá certo fazer isso, né? Tem que fazer de acordo com o rosto dela. Agora, tem gente que procura vocês querendo fazer alguma coisa que não dá certo? Que você olha e você fala, isso aí não vai combinar. Exato, tem muitas. E o que que você faz? Então, tem todo um trabalho de conscientização, né? A gente explica pra cliente o que vai combinar com ela e o que não vai combinar. E eu, graças a Deus, nunca tive problema. As pessoas sempre escutam bem o profissional, né? Sim. Eu já volto com você pra você explicar pra gente, fazer um pouco a demonstração, mas eu quero te fazer uma pergunta muito importante, Alessandra. Eu sei que vocês trabalham com vários tipos de procedimentos diferentes, a gente já falou sobre vários assuntos aqui com você. E a gente confia muito no seu trabalho. Ali, eu queria que você falasse sobre a importância de se procurar profissionais confiáveis, profissionais que sabem o que estão fazendo. Porque uma maquiagem semidefinitiva vai ficar por um bom tempo. Com certeza. E se essa maquiagem é feita torta, se ela é feita errada, acabou. Vai ficar por um tempo ali, né? É verdade, é verdade. E olha só, os cuidados não é só com a parte estética, tá? Um exemplo muito importante é que essa micropigmentação, ela utiliza microagulhas, né? Então a gente precisa ter uma esterilização que seja correta. Não apenas uma desinfecção do material, né? Ele tem que ser colocado em autoclave, né? É uma questão de saúde também. É uma questão de saúde, né? Porque várias doenças podem ser transmitidas através disso. Metida a uma temperatura que mate qualquer tipo de vírus que possa ser ali, né? Exatamente, que deixe o material estéreo, né? Livre de qualquer patógeno, né? Então, tem que procurar saber se esse profissional tem uma boa formação, não é? Se conhece alguém que já fez procedimento com ele. O ambiente que esse profissional trabalha tem que ser bem observado. Tem que questionar sim, perguntar se tem autoclave, se faz uma esterilização correta. Esse profissional, ele tem que fazer uma anamnese correta do cliente, né? Ou seja, tem que questionar a saúde do cliente. Porque às vezes a mulher, ela quer fazer por vaidade... Esconde que tem diabetes, por exemplo, né? Esconde, exatamente. Ou que ela tá fazendo uma quimioterapia. Então esse não é um momento propício pra isso, né? Então, dependendo do tipo de patologia, ela pode até trazer uma recomendação médica, né? O médico permite que ela faça e aí a nossa profissional, se estiver segura, vai poder realizar o procedimento. Agora, existe muitos profissionais que... Eu nem chamaria de profissionais, né? Que nem estão preocupadas com isso. E a pessoa chega e quer fazer e ela simplesmente vai fazer a sombrancelha. E como a Simone tinha falado, é muito importante essa marcação que é feita antes. Esse pré-desenho, porque daí a cliente vai aprovar se ficou bom pra ela. Ah, vai ver se ela gosta também, né? Vai aprovar. E ali... Porque a sobrancelha é muito marcante no rosto da gente, né? Exatamente. Exatamente. A gente fala que o cabelo e a sobrancelha são moldes do rosto. Pois é, então toda a simetria tem que ser vista. Então, a cliente também, ela não vai se jogar nas mãos profissionais. Ela também tem que estar atenta a isso, né? Nós tivemos um caso, Jaqueline, de uma moça que ela foi lá no nosso estabelecimento porque a sobrancelha estava uma mais alta que a outra. Você vê uma diferença grande. E ela queria que fosse feito o conserto, né? Vamos dizer assim, né? Por cima daquela. E não é legal, né? Você tem que fazer um trabalho bem feito. E o bom é que nós lá, a Simone, preza por isso, né? Então, eu acho assim, a cliente quando ela vai em algum lugar pra fazer isso, ela tem que estar atenta a tudo. Consertar é bem complicado, então, né? Mas tem como. Mas tem jeito. Tem como e ficou maravilhosa. Então, quem tá nos assistindo que fala Ah, não tem jeito, fui um lugar que fez errado. Tem jeito, tem jeito e fica muito bom. Agora, o que você faz, Simone, pra não ficar artificial? A Karina, ela tem sobrancelha, tem bastante sobrancelha, né? Ou é falhadinha sobrancelha? Aqui, o que acontece? Eu realizei o procedimento aqui há uns três dias, tá? A pele ainda tá um pouquinho ferida, tá? Então, pra explicar melhor o procedimento, a micropigmentação, ela é mais conhecida como a antiga maquiagem definitiva, né? Então, assim, ele é um procedimento estético. Qual que é a diferença da maquiagem definitiva? Então, hoje em dia, nós não estamos mais usando esse termo maquiagem definitiva. Nós estamos usando o termo micropigmentação ou maquiagem semipermanente, tá? Tá. Então, assim, ele é um procedimento estético pra acentuar os traços faciais. Mas, o procedimento, ele consiste em recuperar as sobrancelhas, delinear os olhos, delinear e recuperar o contorno da boca ou preenchimento da boca, tá? Ele é um procedimento semipermanente, dura, assim, de oito meses a dois anos e ele age de acordo com a renovação celular da pele da pessoa, tá? Então, pode durar mais ou menos tempo. É. Ou seja, se a pessoa usar produtos que aceleram essa descamação, com certeza ela vai durar um pouco menos, né? Aham. E tem uns pós-cuidados também, que no meu caso, profissional dermopigmentadora, eu passo pras clientes... Fica uma cicatriz no dia que você faz ou não? Não, não chega a ficar uma cicatriz. Só que o que acontece? Por mais superficial que seja, fica uma agressãozinha, né? É uma agressãozinha na pele, né? Forma casquinha, às vezes? Isso, o que acontece? A gente sabe de que forma, né? Esse pigmento, ele é depositado na derme, né? Então, no dia do procedimento, ele tá na derme e na epiderme. Então, aqui, eu vou realizar um retoque daqui 30 dias. Esse pigmento que se concentra aqui na epiderme, ele vai ser todo retirado pelas casquinhas, que a cliente não pode arrancar de forma alguma. Ah! Ah, ela já tá te dando... É, aí depois de 30 dias, a cliente passa por um retoque pra sobrancelha ficar perfeita e pra reposição de pigmento também, tá? Tem vários tipos de cores? Como é que funciona? É, pra sobrancelhas, tá? Nós temos uma gama de cores dos pigmentos desenvolvidos justamente e especificamente pra esse tipo de procedimento. Então, são tons de sobrancelha, castanhos... Na realidade, assim, todos esses produtos, eles foram desenvolvidos por médicos europeus e médicos americanos com o intuito de recuperar vítimas de queimaduras, pessoas que faziam correção de cirurgia de lábio leporino. Então, as agulhas também, o dermógrafo, porque as pessoas geralmente acham que é uma tatuagem. O princípio foi a tatuagem, sim, tá? Só que foi realizado todo um desenvolvimento, uma gama de produtos pra se dar início à micropigmentação paramédica, tá? No caso de pessoas que fizeram cirurgia de mama, né? A gente pode estar reconstruindo a areola mamária da pessoa, quer dizer... Então, o procedimento... Assim, os produtos, eles são delicados, o dermógrafo, ele é mais delicado que o da tatuagem, né? Porque pra esse tipo aqui de procedimento, você vai estar mexendo no rosto. É uma coisa muito delicada, né? Então, esse é o procedimento. Agora, eu queria que você, pra gente finalizar, você pode mostrar pra gente um pouquinho? Você trouxe... É como se fosse uma canetinha, não é isso? É, uma canetinha, né? O dermógrafo, o aparelho de tatuagem, ele é bem assim, mais grosseiro, mais pesado. Esse aqui, ele é bem leve, né? Aí, ele tem uma agulhinha aqui na extremidade, que de acordo com o procedimento, eu coloco a agulha determinada pro tipo de procedimento. Esse aparelho, ele suga o pigmento e é onde eu vou aplicando na pele da pessoa, tá? Pode não cair, por favor. Oi? Foi pra se dar pra Carina aguentar um pouco agora. Ô, Jaque, mas é... Tô muito além. Então, é utilizado um anestésico, né? Então, é assim, é um incômodo, claro, que não é uma coisa gostosa de ficar sentindo, né? Mas é bem suportável, bem tranquilo. Eita, né? Eu digo que é bem mais tranquilo que uma depilação. Ah, então tá bom, então tá tranquilo, né? Então dá, né? Agora, dá pra gente fazer nos olhos também, então, né? Dá, dá sim. Fica lindo. O contorno da boca, né? Fica muito bonito. Eu imagino, não fiz nada disso ainda, né? Mas, sabe, um dia, porque eu fico imaginando, você já acorda semipronta, né? Acorda. Já acorda com o lápis, o contorno na boca e a sobrancelha é feita e você acorda semipronta. Pois é, mas o interessante, Jaqueline, é que é sutil, né? Então, é legal quando não dá pra você perceber muito, né? Tem que ser uma coisa sutil, né? Então, se você quiser deixar o lápis um pouco mais forte, você pode passar o lápis em cima depois. Então, o ideal é que você faça bem fininho a micropigmentação, porque depois, se você quiser carregar um pouco mais a maquiagem, você passa por cima. Depois de um tempo, sai totalmente? Olha, aí vai depender muito de cada organismo, tá? Mas, normalmente, após dois anos, você já teve uma absorção bem grande já. Eu posso refazer, por exemplo, a pessoa fez daqui pra dois anos, vai desgastando, eu acredito. Vai, vai. Então, pode ser que com um ano e meio não tenha saído tudo ainda. Mas ela pode. Ela pode, a qualquer momento, ela pode. Pode, pode fazer. É como se fosse uma manutenção, né? Aham. Principalmente, se ela gostou muito daquele desenho. Então, de oito a oito meses, ela pode... Ela pode estar, é, a cada um ano. A cada um ano. A cada um ano, ela, a cada ano, ela pode estar refazendo, pode estar fazendo essa manutenção pra se manter bonita, né? Ai, Carina. Você já tinha feito a sobrancelha dela, então? Sim, mas já tinha começado esse processo, né? Ela tá um pouquinho vermelhinha, né? Porque ela tá no processo de hidratação e tudo mais, né? Só que, assim, depois, nesse processo de cicatrização, toda essa agressãozinha some. Ela realiza o retoque daqui a 30 dias pra reposição de pigmento e a sobrancelha fica linda, maravilhosa. Pra preenchimento também, quem tem a sobrancelha, já tem a sobrancelha bacana, mas tem um pouco de falha. Pode ser também, é uma opção. Pode ser feito, é uma ótima opção. Aí preencher tudo ou só em alguns espaços? Não, não, precisamos preencher tudo, né? Sempre tem que preencher tudo. Isso, pra ficar... Tudo igual. É tudo igual, exatamente. Ai, que legal, Simone. Obrigada, viu? Nossa, obrigada a você, Jaque. Que prazer. Carina, obrigada também, viu? Ai, que legal receber vocês aqui. Que legal, Alessandra. Vocês são ótimas, sabe? Que eu sou fã do trabalho de vocês. Que bom. Volta mais vezes. Aliás, fala só a palavra. Como que é o nome daquele tratamento? Oligoterapia. Oligoterapia. É assim que se fala? Isso, isso mesmo. A próxima vez que a Alessandra vier, ela vai falar mais pra gente sobre este assunto. É uma técnica de emagrecimento de perda de medidas. Perda de medidas, flacidez, estrias. Ah, já tá devendo voltar, tá? Vou voltar com certeza. Alessandra, obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui sempre. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 5096 0017 ou 5092 0251. Vocês estão no Brooklyn, né? Estamos no Brooklyn, é na rua Ribeiro do Vale, 626. E lá nós temos nossos cursos. Cursos de micropigmentação, por exemplo. Ah, tem curso também. Temos. Já tem uma noção, já tira a sobrancelha, às vezes ela já fez um curso, quer aprender agora a ser micropigmentadora, é só fazer o curso. Só fazer o curso. Quem ministra os nossos cursos no Zahara Beleza, de micropigmentação facial, né? Não só da sobrancelha, é a Simone. Simone é professora também, né, Simone? Isso. Olha, então quem quiser entrar em contato também pra ter mais informações, o site é o www.zaharabeleza.com e tem também o www.zaharacursos.blogspot.com.br, certo? Exatamente. Eu que agradeço, meu bem. Obrigada a você. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta.